E no caso da grávida que morreu na transferência de hospital, sabe-se agora que estava em Portugal há pouco mais de uma semana. Tinha viajado da Sérvia com o marido e o objetivo era o bebê nascer cá para recomeçar em uma nova vida. Estava grávida de 31 semanas. Não apresentava qualquer documento de uma gravidez vigiada quando deu entrada no hospital de Santa Maria, em Lisboa. Deslocou-se ao hospital porque estava a vomitar e com fortes dores de cabeça. Depois de observada, os médicos perceberam que as tensões estavam altas e que havia complicações no útero e fatores preocupantes para o bebê. Em entrevista à TVI, o marido diz não saber de nada no que toca às tensões altas e que não era habitual na esposa e que a gravidez estava a ser normal e que a única coisa que sabiam era que a bebê estava pequena. Em choque com tudo o que aconteceu, procura agora explicações com os médicos para o sucedido. Diz não ter sido informado dos procedimentos e da necessidade urgente de uma transferência. Hoje, sabe-se que o hospital de Santa Maria não tinha vagas na neonatologia, mas para SAC Toursigne, assegura que nunca foi informado e que apenas lhe disseram que a situação era crítica. O marido de 35 anos afirmou que a deslocação para Portugal era com o objetivo de recomeçar em uma vida cá e o primeiro filho do casal já a nascer português.